O Corinthians, hoje o Cássio apareceu no gramado. Ele que andava sumido, era até dúvida para o jogo contra o Grêmio no domingo. Veja aí imagens do gigante treinando normalmente e pode jogar contra o Grêmio no domingo. Quem também estava no gramado e comandando o treinamento é o técnico Jair Ventura. Ele, já que a direção, fará uma reunião para ajustes finais da recontratação do Fábio Carilli. Falta pagar uma multa, a multa recisória com o Aueda, o time lá da Arábia, 700 mil dólares. E o Corinthians vai pagar essa multa. Então, já já pode sair o anúncio da volta de Fábio Carilli. Quem também está se despedindo, ontem foi o Danilo, hoje foi o Emerson Sheik. Teve homenagem para ele no gramado, mais imagens para você conferir. 196 jogos pelo Corinthians fez o Emerson Sheik, herói da Libertadores. De uma homenagem para outra, homenagem a Ivan Moré, agora a gente confere um VT feito pelo Renato Cury, falando sobre a longa e vitoriosa carreira do Danilo, aqui no Corinthians. Ninguém no clube ganhou mais títulos do que o Danilo na última década. Tricampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão da Recopa Sul-Americana, da Libertadores e do Mundial. Esse último jogo, as taças ali, né? Nós lá virado, as taças e olhando, né? Olha que história, que é difícil o jogador ganhar isso, né? Então, é um privilégio que a gente tem num clube desse tamanho que é o Corinthians. Ao longo desses nove anos, foram 358 partidas, 35 gols. E tem um que é o preferido do Danilo. A chance do Danilo! Foi o gol que levou o Corinthians à final da Libertadores. Ainda mais com o gol meu ali, então foi um momento que nos deu a oportunidade de ganhar esse título. Depois de tanto tempo em um lugar, não é nada fácil dar tchau, se despedir de todo mundo. Mas até que o Danilo estava tranquilo. E sabe por quê? Esse adeus, na verdade, pode ser um até breve. Ele já foi convidado para voltar ao clube em 2020, mas fora das quatro linhas. O futuro só a Deus pertence. Espero que seja só um até breve, né? Mas com certeza, se eu voltar, seria um sonho, um seu cargo ainda. Seja lá qual for o cargo, Danilo vai ser sempre lembrado em imagens como essa. E aí E aí E aí